Bom, boa tarde a todos. Dando sequência a nossa mesa redonda, as brilhantes palestras do colega Fabrício e do colega David. Eu sou o Luiz Antônio Pereira de Souza, trabalho no IPT, sou geólogo. O IPT é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. E a minha ideia aqui é falar com vocês um pouco sobre a contribuição dos métodos geofísicos na investigação de rios e reservatórios. Gostaria de agradecer à BRH, à comissão organizadora deste evento, em nome do colega Maldonado, coordenador desta mesa. Agradecer o convite, é um prazer para mim estar aqui nesse ambiente falando um pouco sobre a geofísica, as aplicações dos métodos geofísicos na questão de rios e reservatórios. Bom, inicialmente, eu acho importante a gente contextualizar a geofísica dentro deste ambiente de investigação, rios e reservatórios. A investigação geofísica de rios e reservatórios, ela pode ser subdividida em dois grandes grupos. Aquele grupo de técnicas ou métodos que priorizam a investigação de superfície e o conjunto de métodos geofísicos que priorizam a investigação de subsuperfície. Então, dentro do conjunto de investigação de superfície, nós temos os métodos, a batimetria, né, os métodos batiméticos, que é provavelmente conhecido da maioria de vocês, né, e os métodos que fazem imageamento da superfície de fundo. Dentro do conjunto de métodos que investigam a subsuperfície, nós temos os métodos que priorizam a penetração na coluna sedimentar e aqueles que priorizam a resolução. Eu gostaria apenas de lembrá-los que existem projetos onde apenas informações de superfície já são interessantes, né, já resolvem a questão posta, como, por exemplo, o mapeamento da espessura da coluna d'água, né. Quando alguém quer, por exemplo, descobrir uma rota de navegação, por exemplo, dentro de um rio, né, ele está procurando conhecer a espessura da coluna d'água. Não interessa, no primeiro momento, a espessura do pacote sedimentar ou a profundidade do embasamento ruchoso. Então, nesse caso, métodos que envolvem batimetria, e o mapeamento da superfície de fundo já oferecem resultados suficientes para o desenvolvimento do projeto. Em outros casos, é importante saber a espessura da coluna sedimentar, seja para escavação, dragagem, para conhecer os processos de mais detalhes, né, sobre os processos de aceleramento de um reservatório, por exemplo. Nesse caso, há necessidade de penetrar na coluna sedimentar para justamente obter essa informação de espessura da coluna. e assim, os métodos geofísicos que priorizam a penetração ou a resolução, né, ou que penetram na coluna sedimentar são os mais importantes. Outra coisa importante também, que é, acho que é interessante a gente deixar claro aqui, existem vários métodos geofísicos que podem ser utilizados na investigação de ambientes submersos, mas a sísmica, né, aqueles métodos acústicos que usam o som como agente, né, como elemento de, para resolver todas as questões envolvidas, é a que dá os resultados mais interessantes, pelo menos em termos, em termos de precisão de medidas, né, de espessura de sedimentos, etc. Então, quantitativamente, os métodos sísmicos e acústicos são aqueles que se desenvolveram mais e eles têm uma grande aplicabilidade na investigação de ambientes submersos. Por vários motivos, claro, destaca-se a facilidade com que o som se propaga na coluna d'água, talvez seja a propriedade principal que proporcionou essa evolução para os métodos sísmicos com essa aplicação. Bom, dentro da batimetria, quando falamos em batimetria, estamos falando de métodos transdutores, né, que lidam com frequências a partir de 20 kHz, 25, 30, existem várias, dezenas de modelos aí no mercado. Normalmente, os ecobatímetros para a investigação de rios e reservatórios lidam com frequência a partir de 20 kHz até 500, 600 kHz, né. Então, nós estamos falando em batimetria monofixe, multifeixe, interferometria, multifase, são algumas técnicas que existem para medir a espessura da coluna d'água ou a morfologia da superfície submersa. Existem hoje alguns equipamentos que lidam até com frequência de 700 kHz, os mais modernos, com mais capacidade de resolução, lidam com frequências dessa ordem de grandeza. Ou, talvez a maioria de vocês já sejam familiarizados, mas, na dúvida, eu resolvi abordar alguns aspectos mais básicos para esclarecer exatamente sobre a questão batimétrica e sobre os outros métodos que eu vou falar um pouquinho mais adiante também. A batimetria monofixe é a mais clássica, né. Ela é aquela que, ao deslocar-se, a embarcação mede a espessura da coluna d'água exatamente embaixo de onde ele está passando. Então, essa é a batimetria que nós chamamos de batimetria monofixe. Aqui é um exemplo de uma embarcação de pequeno porte com um transdutor, né. Esse elemento aqui, cor laranja, é um transdutor do ecobatímetro. Em cima dele tem uma antena de GPS. E, à medida que a embarcação se desloca, ele mede a profundidade da espessura da coluna d'água exatamente embaixo dele. Esse é um sistema monofixe. Hoje em dia, é tudo digital, certo? Então, a gente já vê o perfil do local que nós estamos navegando em tempo real na tela do seu computador, né, como mostrado aqui nesse desenho. Isso aqui é a morfologia do fundo do rio. Vista já instantaneamente na medida que você vai se deslocando ao longo do rio. Um sistema monofixe. Hoje em dia, as tecnologias estão evoluindo, sabemos disso. É difícil de acompanhá-las, inclusive, porque a evolução é muito rápida. Hoje em dia, a tendência, e é o que se... Inclusive, algumas regras, algumas leis exigem que levantamentos sejam feitos com sistemas que nós chamamos de sistemas multifeixe. Sistemas multifeixe, ao contrário do monofixe, que vê apenas na vertical embaixo da embarcação, os sistemas monofixe têm a capacidade de varrer lateralmente. Então, eu consigo, à medida que eu estou navegando, eu consigo ver uma faixa do fundo do reservatório ou do rio, não apenas a vertical, a linha que eu estou navegando. Então, são sistemas interessantes, porque numa mesma passada, numa mesma linha, você já mapeia uma grande área da superfície de fundo. Esse desenho eu peguei da internet, esse é o endereço no YouTube, né, apenas para ilustrar para as pessoas que não estão familiarizadas, né, como ele trabalha. Quer dizer, uma embarcação, tem um sistema acoplado no casco dele, e à medida que ele vai navegando, ele cobre uma faixa do fundo, não só uma linha, certo? Então, esse é um sistema monofixe. As cores que vocês estão vendo aqui, dizem respeito à profundidade. O azul, normalmente, é o mais profundo, o vermelho, o mais raso, né. Então, à medida que eu estou navegando, eu vou cobrindo uma faixa do fundo do mar, do rio, do reservatório, enfim. E, sempre para ilustrar para vocês, essa estrutura que vocês estão vendo aqui é um sistema multibim. O sistema pertence à empresa Ruraltech, uma das empresas aí que, talvez a empresa que mais levanta reservatórios aí no Brasil. Aqui, a gente estava há umas duas semanas, a gente numa parceria atendendo a Secretaria de Transportes aqui, a Diretoria de Hidrovias do Estado de São Paulo, nós estávamos fazendo um levantamento, um teste, na verdade, com um sistema multibim no rio Tietê, numa área onde há necessidade de escavação para aprofundamento da hidrovia. Então, uma embarcação de pequeno porte, e aqui a antena do sistema multibim. O multibim, pelo fato de ele coletar milhares de informações, na verdade, como ele varre uma área, então, o detalhe das perfis de fundo é bastante grande. Aqui é um exemplo de um registro de multibim, mostrando um duto, no fundo, no caso aqui no fundo do mar. Só para ilustrar para vocês como é interessante, o quanto detalhe se vê. Aqui é um outro exemplo de um levantamento também de multibim, com uma antena de uma R2 Sony, que é uma marca de um equipamento de multibim americana bastante interessante. No Brasil existem vários R2 Sônicos em algumas universidades, em algumas empresas, então, mostrando detalhes do corpo de uma barragem com um sistema multibim. O multibim, pelo fato dele varrer uma grande área, é bastante interessante, porque ele torna possível você varrer, observar 100% da superfície de um reservatório. Então, o que não era possível com um sistema monofixe, porque o monofixe, por mais que você queira aproximar as linhas uma da outra, você sempre vai ficar um pedaço do fundo que você não vai ver. E aproximar muito as linhas significa também muito tempo, pode ficar caro, a relação custo-benefício não pode não se justificar. Com o sistema multibim, numa mesma passada, você consegue observar uma grande área do fundo do reservatório, então, indo e vindo algumas vezes, você consegue mapear 100% de um reservatório. Esse aqui é um mapa de um reservatório lá em Caconde, feito também pela empresa Ruraltech, mostrando um mapa, esse azul é a parte mais profunda, é o canal do rio, o vermelho são as bordas, a parte mais rasa, mostrando um reservatório coberto 100% com um levantamento batimétrico. O que tem... Então, meu objetivo aqui com vocês, além de passar uma ideia geral de como a geofísica contribui para a questão de rios e reservatórios, eu também vou pontuar algumas coisas, algumas evoluções tecnológicas que têm acontecido a nosso favor, tornando mais prático, mais rápido, talvez diminuindo até o custo operacional de levantamentos acústicos em rios. Um ponto, o primeiro ponto que talvez gostasse de destacar com vocês é a questão da cobertura. Os levantamentos de multibim clássicos, que são utilizados normalmente no mercado, eles permitem você cobrir 3 a 4 vezes, o equivalente a 3 a 4 vezes a coluna d'água, a área, né? Então, uma área, por exemplo, de 10 metros, uma coluna d'água, desculpa, com 10 metros de espessura, você conseguiria cobrir 30 a 40 metros da superfície de fundo. Então, os sistemas, esse é o sistema clássico, funciona mais ou menos com essa abordagem, né? Hoje em dia, tem sistemas mais modernos que estão aumentando essa capacidade de cobertura lateral. Então, existem alguns sistemas que permitem cobrir até 10 vezes, 8 a 10 vezes a espessura da coluna d'água. Então, ao invés de, num lugar de 10 metros de coluna d'água, ao invés de se cobrir 30 a 40 metros, você vai cobrir 10 vezes a coluna d'água, 100, 120 metros das superfícies de fundo. Isso é interessante, porque torna o seu levantamento mais eficiente em termos de tempo, né? Você vai gastar 3 vezes menos o tempo para cobrir uma mesma área de um reservatório. Então, isso possibilita, isso tem especial aplicação para reservatórios muito grandes, como Itaipu, Porto Primavera, enfim. São reservatórios que tem uma área coberta, uma área molhada, né? Muito grande. E se você for fazer um levantamento cobrindo apenas 3, 4 vezes a coluna d'água, esse levantamento pode demorar meses, né? E cobrindo uma área maior, esse tempo é dividido pelo menos por 3. Então, em termos de produtividade, esse é um progresso bastante interessante, particularmente em casos de reservatórios muito grandes, né? Um dos equipamentos que faz isso, que tem essa capacidade maior de cobertura, é um equipamento fabricado pela Editec. Editec é uma fábrica já clássica, famosa, de equipamentos acústicos. Ela tem esse modelo Editec 6205. Ele tem várias opções de configuração e várias características que não é o caso aqui de eu destacá-las, mas eu só queria destacar uma delas. Ele tem a capacidade de fazer levantamento de sonar de varredura lateral e batimetria ao mesmo tempo. Vou mostrar alguns exemplos adiante dessa propriedade para vocês. O equipamento, esse equipamento IPT, ele comprou um recentemente com apoio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, é o FEIDRO, é uma agência de fomento do Estado de São Paulo que incentiva investigações, tecnologias, inovações, etc., nessa área de investigação de rios e reservatórios. Nós apresentamos um projeto para eles que foi aprovado e que viabilizou a aquisição desse sistema. Ele está, inclusive, em teste, foi recém adquirido num reservatório lá em São Paulo. Estamos fazendo uma experiência de utilização. Vou mostrar para vocês alguns exemplos desse produto, desse equipamento que nós estamos fazendo. O equipamento do IPT, esse equipamento, ele usa 550 Hz para fazer batimetria e o sonar de varredura lateral 900 e 1600 kHz, tudo isso, claro, gravado simultaneamente. Esse é um produto, esse parte do lago que nós estamos estudando. Esse lago, ele foi cedido pela Sabesp, que está contribuindo com o projeto nosso, patrocinado pelo FEIDRO, então o IPT, Sabesp e FEIDRO estão trabalhando juntos, tentando, tentando não, verificando como esse método pode trazer inovações ou novos dados, enfim, fazer novos mapas do fundo, no caso desse reservatório de Itaça Pégua. Esse mapa é um trechinho do reservatório, a gente pode observar nele detalhes, né, do rio aqui, do rio do fundo do reservatório, enfim, aqui um outro riozinho, aqui estruturas que provavelmente se refere à área de ocupação anterior, né, a esse, a inundação dessa área, né. É interessante esse, esse lago, a gente, nós estamos fazendo uma série de experiências nele, já utilizamos várias, vários equipamentos acústicos e comparando um com o outro, então, em algum momento nós fizemos um levantamento nesse reservatório com o sistema monofecho. Eu peguei um pedaço aqui só do, do levantamento para mostrar para vocês a, o produto de um levantamento com monofecho, né, e aqui o produto de um levantamento com esse sistema novo que é o Editec 6205 que é um sistema multifase. É similar ao multibin, não é o caso aqui de eu entrar em detalhes explicando para vocês, mas se alguém tiver interessado depois me procure, eu explico a diferença entre os clássicos multibin e esses modernos sistemas multifase. Então, a gente observando esse mapa, não é difícil de perceber que o mapa inferior é muito mais interessante do que o mapa superior, né. Claro, o mapa superior foi feito com linhas, se eu não me engano, a cada 50 ou 100 metros de monofecho. Então, eu teria que aumentar a densidade de linhas no sistema monofecho para tentar me aproximar da qualidade do sistema, do produto originado no sistema multifase. Nem sempre aproximar as linhas do monofecho é interessante ou é viável economicamente porque aproximar linha significa fazer mais linhas, mais custo, etc. Então, os sistemas multifases são muito interessantes nesse aspecto. Quer dizer, numa mesma passagem, numa mesma linha, você já cobre uma área maior, né. Então, só para ter uma ideia, a quantidade de pontos coletados num sistema monofecho num levantamento desse deve ser da ordem de, sei lá, 50 mil pontos. A mesma área coberta pelo sistema multifase certamente é da ordem de milhões de pontos. Então, a quantidade, a resolução é muito maior quando um levantamento multifase ou multibin, né, é feito comparado com o sistema monofecho, né. Hoje em dia, outro, segundo ponto, talvez, que eu gostasse de, gostaria de destacar aqui com vocês, dentro do contexto da evolução tecnológica, é o fato de que sistemas recentes multibin, o exemplo, de novo, é o R2 Sonic, eles lançaram uma antena nova de, o 20, modelo 2026, que tem a capacidade de registrar frequências separadamente. Então, eu consigo fazer um mapa de uma determinada área, usando a frequência de 100 kHz, 200 kHz, 400 kHz. É claro que o sistema multibin que você já tem pode fazer isso também, só que eu tenho que fazer um levantamento com 100 kHz, refazer o levantamento com 200 kHz e refazer o levantamento com 400 kHz. Os sistemas atuais, eles permitem que você escolha a frequência que você está levantando. Esses sistemas mais modernos permitem que você faça os três levantamentos num único. Uma única passada ele registra separadamente os arquivos de cada frequência. É importante também a gente saber que o fundo dos mares, dos rios, dos reservatórios, eles respondem de forma diferente a cada frequência. Então, é interessante você ter registrado separadamente frequências diferentes, porque você vai ter certamente produtos distintos de cada frequência. se você juntar isso depois, gerar um mapa final da área que você está investigando, isso é bastante interessante. Eu recomendo vocês lerem um artigo recente agora de 2019 que mostra os resultados desse trabalho que vocês estão vendo aqui na tela, que foi um levantamento de uma baía lá no Canadá, onde foi feita uma experiência de levantamentos em tempos diferentes, inclusive, com várias frequências, no caso, três frequências, 100, 200 e 400 kHz. É bastante interessante os resultados. Claro que se é um sistema novíssimo, tem acho que um ano ou dois anos que foi criado, então já existem softwares, inclusive, que estão se adaptando a essa nova característica de equipamentos. Talvez o Quimera é um software fabricado pela QPS, uma fábrica conhecida da maioria de vocês que lida com sistemas multibin. O Quimera é um software que já está adaptado para processar sistemas multibin multibin que lidam com frequências diferentes, gravam arquivos com frequências diferentes. Então, a tecnologia vai evoluindo, os softwares vão se adaptando a ela, esse é o processo natural de evolução do sistema. Então, continuando a nossa conversa, eu estava falando sobre batimetria dentro do contexto da investigação de superfície e agora eu vou falar de imagamento. Quando eu falo em imagamento, eu estou falando de sistemas que normalmente lidam com frequências entre 100 e 900 kHz. É claro que nesse range se encontram também os multifeixes que eu acabei de caracterizar dentro do contexto da batimetria. Na verdade, os sistemas multifeixes como eles coletam dezenas e milhares de informações da espessura da coluna d'água, isso juntado numa tela com os softwares modernos que a gente tem, é também um imaginamento. Então, não dá para tirar o multifeixe desse contexto que eu estou querendo colocar aqui na subdivisão de investigação de superfície que é o contexto do imaginamento. então o multifeixe faz parte desse contexto também, mas na verdade quando eu penso aqui em imagamento originalmente eu estava pensando no sonar de varredura lateral que também é um método acústico que também usa esse espectro de frequência e que tem por objetivo imagiar a superfície de fundo. Hoje, tem sonar de varredura lateral que lida até com frequências de 1600 kHz. É o caso desse que o IPT comprou que eu mostrei para vocês, é o Editec 6205. Então, o objetivo de um sistema de sonar de varredura lateral é criar imagens da superfície de fundo. Eu fiz questão de colocar essa figura porque eu não sei se alguém aqui já viu um sonar de varredura lateral. Ele é conhecido no mercado como peixe, o peixinho, a gente chama. Ele é similar a um peixe mesmo. Então, isso aqui é a fonte acústica. Aqui você vê que ele é relativamente portátil, está instalado em uma embarcação pequena. Esse aqui é lá no Rio Paraná, em Porto Primavera, reservatório de Porto Primavera. Ele tem um cabo, a fonte acústica e um computador que administra essa fonte acústica. Então, aqui é um exemplo de uma imagem do fundo de um reservatório. E aqui, aliás, desculpa, é o Rio Araguaia. Então, as imagens do sonar de varredura lateral são interpretadas em função dos contrastes que ela apresenta. Então, nesse caso aqui, a gente consegue separar aqui afloramentos rochosos de um fundo arenoso, no caso, do Rio Araguaia. Esse projeto, nós ficamos uns dois anos navegando pelo Rio Araguaia, com apoio da FINEP, o IPT, envolvido, claro, e a ITAR, que é a administração lá da hidrovia Araguaia-Tucantins, deram o suporte para a gente operacional. Então, nós fizemos uma longa pesquisa em vários trechos do Rio Araguaia. Aqui também é no Rio Araguaia, só para mostrar para vocês, são imagens extremamente bonitas, mostrando a textura do fundo, onde você coleta amostras, eventualmente em alguns pontos, e você consegue caracterizar a superfície de fundo do reservatório. No caso aqui, bancos de areia, dá para ver aqui as ripomarks, enfim, feições estruturais, as estruturas sedimentares do fundo do Rio Araguaia. Aqui é o fundo do reservatório de Palmas, em Tocantins. Essa imagem é interessante, por isso eu incluí ela na minha apresentação. Essa imagem está mostrando para vocês aqui, esse lugar aqui deve ter uns 20 metros de coluna d'água. Isso aqui são pilhas de madeiras que foram abandonadas no reservatório na época da inundação. Provavelmente a madeira foi cortada, empilhada, mas não houve tempo de retirá-la a tempo da inundação da área do reservatório. Então elas estão lá preservadas, inclusive madeiras preservadas por muitos anos no fundo da água. Elas têm um certo interesse econômico, porque são madeiras especiais, elas adquirem certas propriedades, então existem empresas interessadas em mapear. E claro, o sonar de varredura lateral é uma excelente ferramenta para localização, mapeamento das ocorrências desse tipo de acumulação de madeira no fundo dos reservatórios. Esse aqui é o reservatório de Porto Primavera, uma outra imagem do sonar mostrando árvores aqui no fundo. Só para ajustar para vocês os produtos de imagens obtidas pelo sonar de varredura lateral. A modernidade, vamos dizer assim, ou a tecnologia, a evolução tecnológica na questão de imaginamentos de superfície está justamente nessa capacidade nova que está surgindo no mercado e esse equipamento 6205 que nós acabamos de adquirir, que eu mencionei para vocês, tem essa capacidade. Como ele coleta dados de batimetria e de sonar de varredura simultaneamente, acaba tornando possível, como isso tudo está sincronizado no tempo, no espaço, na posição, etc., eu junto tudo isso e acabo gerando uma imagem tridimensional daquela área que eu estou investigando, o que não era possível antes, porque o side scan fornece uma imagem plana. Lembro vocês que isso aqui não é uma fotografia, a fotografia em princípio não pode ser feita porque não tem luz lá no fundo do reservatório, então é uma fotografia entre aspas mais acústica, através da propagação do som, no caso, frequências altas. aqui, nesse caso, 550, 600, 900 kHz, são frequências dessa ordem de grandeza. Então, falei um pouquinho para vocês da capacidade da geofísica de investigar a superfície, agora eu queria falar um pouquinho sobre a capacidade da geofísica sob o ponto de vista da penetração na coluna sedimentar. Como eu disse para vocês, você pode penetrar muito ou penetrar pouco na coluna sedimentar, depende do sistema que você está utilizando. para penetrar muito, você certamente vai lidar com fontes acústicas que lidam com frequências abaixo de 2000 Hz, normalmente entre 500 e 2000 Hz. Nesse caso, nós estamos falando de boomers, sparkers, chips especiais, que lidam com baixa frequência, Bulbulgan é uma fonte nova, uma fonte produzida nos Estados Unidos também, ele lida com uma frequência um pouco abaixo da média quando se fala em fontes acústicas que penetram, então, abaixo de 300 Hz, teoricamente são fontes que tem capacidade de penetrar 200, 300 metros na coluna sedimentar. Existem dezenas de fontes acústicas no mercado que fazem esse, trabalham com esse ponto de vista da penetração, não é o caso aqui, eu falo muito sobre elas, porque não temos tempo, o tempo é bem restrito, mas, enfim, é uma questão de opção, quando você decide comprar uma fonte acústica com esse, característica, de penetração na coluna sedimentar, certamente você vai procurar as pessoas especializadas para discutir qual a fonte que se adapta melhor à sua necessidade. Então, esse aqui é um boomer que o IPT tem, é um boomer francês, na verdade, ele é montado na Finlândia com sistema de aquisição de dados, etc., a firma, a empresa francesa é a SIG, e esse rapaz aqui está segurando um sensor que são os que recebem a informação, e aqui a fonte acústica que emite o som na água. São fontes hoje, de novo, a tecnologia evolui muito, então os equipamentos são relativamente portáteis, isso aqui é no Rio Paraná, no Rio Paraná, eu consigo trabalhar com embarcações de pequeno porte, aqui eu tenho uma fonte do tipo chip que nós vamos ver mais adiante, e aqui o boomer, um gerador de energia, uma embarcação dessa aqui tem, talvez tenha 500 mil dólares de equipamentos e relativamente portáteis. outra coisa importante é que as pessoas que não estão familiarizadas talvez pensem, por que eu não tenho uma única fonte acústica que lide com todo o espectro de frequência interessante para se trabalhar em água? Porque isso é impossível, na verdade, mecanicamente, fisicamente, então as fontes acústicas, cada uma tem uma propriedade específica, uma característica específica, um objetivo específico, então fontes, esse desenho está mostrando para vocês que fontes de tipo 3,5 kHz tem uma capacidade de penetração de cerca de 60 metros talvez, num ambiente de lama, mas penetra muito pouco num ambiente de cascalho, areia grossa, compacta, etc, porque essa é a natureza dela, quer dizer, esse espectro de frequência de 3,5 kHz ele não consegue penetrar muito num ambiente com areia grossa, cascalho, mas penetra bastante num ambiente lamoso, por exemplo, agora, frequências altas tem uma capacidade de resolução muito interessante, por isso elas são importantes também, então eu vou mostrar alguns exemplos dessa capacidade de resolução dela mais adiante para vocês, mas penetração você teria que usar fontes com frequências mais baixas se o seu objetivo é penetrar mais na coluna sedimentar, então esse aqui é um exemplo aqui no Rio Paraná de um perfil de 3,5 kHz onde nós estamos vendo aqui detalhadamente a topografia da superfície de fundo, mas, e aqui uma reflexão múltipla que em princípio não tem nenhum interesse geológico, geotécnico, só que eu não estou vendo o pacote sedimentar que talvez fosse interesse aqui, talvez o material aqui seja uma areia grossa, aluvionária, etc, com uma espessura muito grande, provavelmente, e o 3,5 kHz não é a frequência adequada para penetrar esse pacote sedimentar, eu recentemente, recentemente, é recente mesmo, quer dizer, o navio da USP ancorou ontem no porto de Santos e eu recebi algumas informações de colegas a bordo mandando para mim perfis muito interessantes utilizados, o navio da USP ele tem transdutores de 3,5 kHz no casco dele, então, navegando no mar em coluna d'água, no caso aqui de quase 600 metros de espessura, para vocês olharem esse perfil de 3,5 kHz ele penetrou cerca de 80 ou mais metros na coluna sedimentar, então, porque nesse exemplo anterior o 3,5 kHz não penetrou nada e aqui penetrou 80 metros, pois é, na verdade, além da são várias as razões que o sinal de uma fonte acústica penetra ou não penetra no meio, o primeiro deles certamente tem a ver com a geologia, quer dizer, materiais finos, areias, lamas, claro, permitem o sinal, possibilitam que o sinal sísmico penetre mais, outra é a própria fonte acústica, no caso do navio, ele tem 6 ou 7 transdutores de 3,5 kHz instalados no casco dele, então, mais fontes acústicas detonando ao mesmo tempo, ele está jogando mais energia no fundo do mar, portanto, a possibilidade de penetrar mais na coluna sedimentar é maior, então, entre outras propriedades relacionadas à fonte acústica, então, aqui é um exemplo também interessante, de uma fonte acústica do tipo SHIRP, o SHIRP é uma fonte muito interessante, tem muitas aí no Brasil, muitas universidades, empresas têm, é uma fonte com grande capacidade de resolução, mas ela é limitada quando a necessidade for penetrar na coluna sedimentar, esse exemplo está mostrando isso, isso aqui é um perfil no mesmo lugar, no litoral norte de São Paulo, mostrando que, num registro de boomer, eu consigo ver claramente o topo do embasamento rochoso, mergulhando aqui até 90 metros de profundidade, e eu não vejo isso no registro de SHIRP, então, eu vou até tirar de novo aqui o vermelho só para vocês ter certeza de onde vocês estão e vocês conseguem ver aqui esse refletor e ele, esse que eu estou traçando o vermelho, ele se refere ao topo do embasamento rochoso, coisa que eu não vejo lá no registro de SHIRP, então, se o seu projeto é importante você medir toda a coluna sedimentar, a espessura, o topo do embasamento, se você está fazendo uma obra, uma ponte, um túnel, etc, essa informação é importante para você, então, um registro de boomer, o boomer é a fonte acústica que te oferece um produto mais interessante, já que no SHIRP você não consegue ver o contorno, aqui, um exemplo de registro de boomer também no Rio Xingu, mostrando o fundo do Rio Xingu e um pacote sedimentar aqui de cerca de 15 metros de espessura, certamente, eu não conseguiria penetrar um pacote desse com um SHIRP, porque o SHIRP lida com frequência mais alta, ele tem limitações para penetrar num pacote sedimentar aluvionar, aqui é um outro exemplo no Rio Paranapanema, um boomer também, mostrando uma penetração aqui de talvez uns 30 metros na coluna sedimentar do Rio Paranapanema, nesse trabalho aqui a gente estava justamente procurando areias, material de construção para a construção das barragens que hoje já estão instaladas lá, então o boomer é a fonte acústica mais indicada quando você precisa penetrar na coluna sedimentar, aqui é um exemplo, outro exemplo no Rio Amazonas, os colegas da Universidade de Brasília, o professor Marco e Anir Huberto que atuam nessa área, eles estão em parcerias com a Universidade de São Paulo, tem um trabalho, um projeto em conjunto, estão investigando o Rio Amazonas e outros rios lá da Bacia Amazônica, e esse registro é bastante interessante, além de mostrar aqui dunas enormes aqui no fundo do Rio Amazonas, mostra também o contorno aqui de um pacote, o topo aqui talvez do embasamento rochoso, mas um pacote sedimentar aqui de pelo menos 30 metros no fundo do Rio Amazonas, certamente um registro de Chirpe não mostraria esse pacote sedimentar, porque sedimentos aluvionários, normalmente uma fonte de 3,5 kHz não consegue atravessar esse pacote e ir até o embasamento rochoso, então um exemplo de aplicação da geofísica num rio, usando uma fonte de alta energia e baixa frequência. aqui um outro exemplo em São Paulo, num lago próximo da cidade de São Paulo em Santo André, mostrando o topo do embasamento aqui de um lago, preenchido por sedimentos finos, então isso aqui é o, isso aqui na verdade é um lago de onde foi explorado a areia extraída dele e aí preenchido com, as cavas estão preenchidas com sedimentos finos, essa parte amarelinha que eu pintei são os sedimentos no fundo, aqui a coluna d'água. Então, voltando aqui na nossa subdivisão, dentro do contexto de subsuperfície eu falei um pouquinho para vocês das fontes acústicas que tem capacidade de penetrar muito na coluna sedimentar. Existe também um conjunto de fontes acústicas que tem a capacidade de resolução. Em muitos casos é importante saber detalhes da coluna sedimentar, quando a gente está fazendo um levantamento, por exemplo, para assolhamento de reservatórios, ninguém pergunta para a gente qual é onde está o embasamento rochoso as pessoas, os gerentes dos reservatórios, as empresas interessadas em investigar reservatórios, elas querem saber qual é a camada, a espessura da camada sedimentar depositada no reservatório ao longo dos 5 anos, 10 anos, etc. Então, neste ponto de vista, o que interessa para a gente é a resolução. Então, quando falamos em resolução, ao contrário da penetração, aqui nós estamos trabalhando com fonte acústica acima de 2 kHz, normalmente entre 2 e 20, 2 e 30 kHz. Então, existem dezenas de fontes acústicas no mercado que lidam com esse espectro de frequência. Os mais comuns são os SHIRPs, que lidam com frequência entre 2 e 8 kHz, mas os SBP, sub-bottom profile, 3,5, 7, 12, 15, 20, que tem vários, são muitos os sistemas no mercado. Comumente o SHIRP, que é a fonte mais moderna, é o que mais as empresas têm, mas são muitas as fontes disponíveis no mercado. Hoje em dia, tem uma fonte nova, eu vou mostrar os produtos para vocês, um SHIRP que lida com frequência entre 20 e 50 kHz. 20 e 50 kHz, para as pessoas aqui que têm familiaridade com a questão da investigação acústica, sabem que 20 e 50 kHz são fontes acústicas mais, esse espectro de frequência, tem mais a ver com batimetria, mas nesse caso específico, é uma fonte acústica que foi desenhada para trabalhar com perfilagem, quer dizer, ela tem um design especial para fazer perfilagem, não batimetria. Eu vou mostrar produtos dessa fonte para vocês ainda na minha apresentação. Então, como eu disse, existem várias fontes, não é o momento aqui para eu dizer para vocês qual é melhor que qual, na verdade, não tem uma melhor que outra, as fontes acústicas são melhores para determinadas aplicações, então dependendo do trabalho que você vai fazer, você de novo, acho que você deve procurar os especialistas aí no assunto para que vocês conversem em função dos seus objetivos, ou melhor, a fonte acústica que mais se ajusta àquele seu objetivo será indicada para você adquirir ou para contratar o serviço que você necessita. Então, essa é a ideia para ajudá-los quando vocês precisarem de um levantamento desse tipo. Aqui um exemplo de um levantamento no Rio Paraopeba, o Rio Paraopeba, hoje, todo mundo sabe qual é o Rio Paraopeba, em função da tragédia de Brumadinho, quer dizer, Brumadinho rompeu-se e milhares de toneladas de sedimentos vagaram o Rio abaixo, então hoje existe interesse da Vale, a Vale está preocupada com isso e contratou empresas para fazer levantamentos diversos na área, um deles é fazer geofísica para medir a quantidade de sedimento que foi acumulada nas perfis de fundo do Rio. Então, esse aqui é um exemplo de um perfil utilizando um chip, mostrando uma camadinha aqui no fundo do canal do Rio Paraopeba de cerca de 24 centímetros de espessura. Esse é um típico levantamento que o Boomer não seria a ferramenta adequada, porque o Boomer ele não tem capacidade de ver uma camada de 24 centímetros, porque a frequência que ele lida, eu falei para vocês, o Boomer lida com frequências abaixo de 2 kHz, portanto, ele não tem capacidade de resolução, ele penetra muito na coluna sedimentar, mas não tem capacidade de resolução, portanto, não é a fonte acústica indicada para um levantamento com objetivo desses. O SHIRP é a fonte acústica adequada. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo recente também de um lago na Finlândia, esse é o lago Mita, na Finlândia, na Finlândia, agora no mês de abril e foi o último mês de abril, aconteceu também um acidente, um excesso de chuvas, uma barragem se rompeu e também algumas milhares de toneladas de sedimentos saíram rio abaixo e foram parar nesse lago. E esse lago foi coberto por um levantamento geofísico, justamente as empresas. Esse lago também é um lago relacionado à empresa de mineração e tal, e os proprietários do lago, da empresa, ficaram interessados em saber o que aconteceu com o lago, qual é o volume de sedimentos que foi acumulado em função do acidente. Então foram feitas algumas dezenas de linhas, essa amarelinha que vocês estão vendo aqui são as rotas navegadas no rio com vários equipamentos geofísicos. Eu vou destacar aqui para vocês os perfiladores, foram usados três perfiladores. O primeiro foi um boomer e esse é o produto, essa linha vermelha aqui, é a linha que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, isso aqui é um perfil de boomer, nesse perfil aqui a gente consegue ver o fundo do lago, cerca de 15 metros de profundidade, se a gente olhar aqui na escalinha, e o topo do embasamento rochoso, esse vermelhinho aqui o embasamento chegando aqui até 30 metros de profundidade e essas linhas aqui, esses refletores são os diversos extratos sedimentares. Eu destaco nessa imagem aqui do boomer para vocês, entre a linha azul e a linha verde vocês percebem que está transparente. Então, transparência em sísmica normalmente significa material fino, quer dizer, a frequência emitida pelo boomer ela não consegue ver nada nessa coluna sedimentar porque provavelmente são sedimentos finos, talvez uma lama e o sinal com esse espectro de frequência ele passa direto, ele vai até encontrar o próximo refletor. Então, uma camada aqui de aproximadamente 5 metros de espessura ela está absolutamente transparente, provavelmente uma camada de lama, talvez seja até esses 5 metros se refere ao material que foi despejado no fundo desse reservatório. mas só gostaria de insistir aqui em destacar que essa camada está praticamente transparente no registro de boomer. O registro de chip feito no mesmo lugar já começa a mostrar para você alguns extratos nessa coluna que estava transparente no boomer. Por quê? Porque o chip por lidar com frequências mais altas ele tem uma capacidade de resolução melhor, então ele começa a identificar eventualmente camadas diferentes nessa coluna sedimentar de 5 metros. Nesse trabalho foi usado também um chip 2050 kHz que eu comentei lá no comecinho da minha fala com vocês que é uma fonte acústica super moderna é nova realmente não tem nenhuma ainda circulando pelo Brasil mas é uma fonte que tem uma capacidade de resolução absurdamente grande ela consegue detectar camadinhas de 3, 4 centímetros então se vocês olharem o registro do boomer o registro desse chip clássico e o registro dessa nova fonte acústica vou até dar um zoom nela para vocês perceberem a quantidade de estratos sedimentares identificadas quando a frequência é dessa ordem de grandeza no caso desse chip então se o seu caso é utilização de se para você interessa saber detalhes da coluna sedimentar rasa estamos falando aqui em 15 20 metros de espessura do seu pacote sedimentar se você quiser saber detalhes dessa coluna sedimentar certamente uma fonte acústica com essa capacidade é indicada se você comparar um registro de boomer com um registro de um chip desse é bastante diferente aqui você não vê nada na coluna sedimentar por conta da frequência baixa certo e nesse aqui você vê dá para contar aqui umas 20 camadas sedimentares aqui e te ajuda a contar a história do seu reservatório do processo sedimentar etc então isso é bastante interessante interessante você ter a capacidade essa capacidade de resolução inclusive eu no IPT tenho trabalho comumente com dois chips o chip 28 kHz que penetra um pouquinho mais na coluna sedimentar e o chip 10-18 kHz que penetra um pouco menos mas me dá uma capacidade de resolução maior hoje em dia eu já estou comecei a batalhar aqui para tentar trocar esse chip por um chip 20-50 kHz é uma ferramenta nova e observei nos registros que eu tive acesso que ele tem uma capacidade muito grande de resolver de detectar camadas bastante finas de sedimentos então eu no IPT tenho talvez aqui de novo acho que a mensagem principal que eu gostaria de deixar para vocês é a importância de você quando vai fazer um levantamento acústico num rio num reservatório ou mesmo no mar você trabalhar com todo o espectro de frequência porque normalmente num projeto um projeto comum você precisa saber onde está o embasamento rochoso você quer saber sobre as camadas finas de sedimentos você quer imaginar o fundo do seu reservatório do seu lago do seu rio então o interessante é sempre você coletar informações com todo o espectro de frequência possível o que significa todo o espectro possível significa lidar com fontes acústicas que mandam para a água desde 500 Hz até 1600 kHz até 900 kHz é só tudo nesse contexto nesse intervalo é interessante você estar no barco então no IPT eu tenho essa possibilidade graças aí a evolução nossa aos projetos que apresentamos aí o próprio IPT já financiou a aquisição de vários equipamentos a FINEP ajudou bastante a FAPESP o FEIDRO a agência lá de fomento na questão de recursos hídricos lá do estado de São Paulo nos ajudou bastante e esse conjunto de projetos apresentados viabilizaram hoje a gente tem à disposição no IPT um conjunto bastante amplo de equipamentos acústicos que permite a gente equipar uma embarcação de forma eu diria completa então quando nós vamos fazer um levantamento a gente consegue captar a informação em vários níveis em várias frequências o que permite a gente chegar muito próximo da solução ideal dos problemas que temos para resolver e além disso uma coisa importante mais um talvez esse seja o terceiro então ponto importante hoje na que eu gostaria de destacar com vocês em termos de inovação de capacidade tecnológica é que hoje os softwares também evoluíram muito então existem softwares hoje que num único computador você consegue administrar todo esse conjunto de fonte acústica que eu mostrei para vocês então um exemplo desse é o MDCS que é um software finlandês da empresa Meridata ele permite que você numa mesma tela do computador aqui eu estou mostrando para vocês tem um chip aqui outro aqui um boomer um sonar de barredura eu poderia até estar trabalhando aqui com um sistema multifeste até um magnetômetro se eu quisesse eu conseguiria acoplar no mesmo sistema de aquisição de dados então isso é muito interessante você trabalhar com sistemas de acústico todos administrados posicionados pelo mesmo GPS e administrar sincronizados no tempo e no espaço isso é uma assim é impressionante essa capacidade dos softwares mais modernos de administrarem esse conjunto de fonte acústica simultaneamente então para concluir eu gostaria de ratificar aqui com vocês então para investigar rios e reservatórios hoje o que nós temos interessante se o seu interesse é investigar superfície de fundo sistemas multifeste sonar de varredura lateral que permite gravação simultânea com várias frequências é o ponto importante quer dizer é interessante que você trabalhe com sistemas que permitam que você grave várias frequências porque você ao gravar várias frequências você certamente vai ver coisas distintas e vai gerar mapas finais muito mais interessantes então as altas frequências claro vão permitir mapeamento de detalhe as baixas frequências vão aumentar sua capacidade de cobertura da área e os sistemas multifase que são esses mais recentes com essa grande capacidade de cobertura vai permitir que você num tempo relativamente rápido você cubra 100% da área que você está investigando se o seu interesse é investigar a superfície subsuperfície ou seja você é importante para você conhecer a espessura da camada sedimentar certamente a minha recomendação aqui importante é você trabalhar com sistemas acoplados sistemas que permitem resolução e penetração simultaneamente então o que eu estou sugerindo que você entre no seu barco com fontes do tipo SHIRP 3,5 kHz boomer multibin side scan todo esse conjunto de fontes acústicas para viabilizar você ter resultados dentro do contexto da resolução e da penetração e você chegar mais próximo da solução do seu problema outra coisa que eu não poderia deixar de destacar aqui para vocês nesse mundo da modernidade da evolução tecnológica é a questão dos sistemas autônomos e dos softwares também os sistemas hoje existem sistemas autônomos e são vários que existem no mercado que permite que você programe certas embarcações de pequeno porte e elas façam levantamento para você quer dizer no fundo você consegue ficar hoje sentado num bar eventualmente tomando uma cerveja com binóculo tomando conta da sua embarcação de longe e ela está fazendo levantamento para você isso é muito interessante porque você economiza barco tripulação etc e hoje existem embarcações desse tipo de porte grande que dá para colocar muitos equipamentos nela então tem alguma essa aqui por exemplo é uma da Kongsberg que tem 8 metros de comprimento então você consegue colocar aqui dentro muitos equipamentos e autonomamente ela faz o levantamento muitas delas são movidas inclusive em energia solar então tem a questão ambiental que é bem interessante sob esse ponto de vista também a utilização desse tipo de embarcação aqui é um barquinho desses esse é um esse vídeo foi mandado por um colega da Eco81 que é uma empresa que também está envolvida bastante com investigação acústica de reservatórios é um equipamento fabricado pela ASV Global empresa americana é muito interessante é um barco grande também que aqui tem um sistema 6205 que está instalado dentro dessa embarcação é um barco também um sistema autônomo existem hoje como eu falei a questão de softwares também que está evoluindo existem softwares hoje por exemplo a QPS os softwares deles embarcações autônomas é um software extremamente inteligente ele permite ele garante que você cobre cubra 100% da área que você está trabalhando veja que nesse exemplo ele percebe que tem uma falha no rumo da rota ele desvia a embarcação para garantir a cobertura 100% da área então os softwares também evoluem muito nesse ponto de vista eu gostaria de ter tempo inclusive para falar um pouco mais de softwares aqui porque os softwares eles estão muito evoluíram muito por exemplo o Quimera que é um software da QPS ele tem sistemas automáticos para filtrar pequenas anomalias nas leituras batimétricas fazendo com que mapas com essas pequenas anomalias aqui sejam eliminadas e o mapa fique com aparência normal então o SonoWiz por exemplo é um software no mercado também que produz mosaicos das imagens de sonar de varredor lateral que também evolui de uma forma absurda então o software MDPS é um software finlandês que processa dados de perfilagem sísmica contínua que é muito interessante também tem uma capacidade de lidar com várias fontes de perfilagem simultaneamente é uma propriedade talvez um dos únicos que faz isso então existem vários softwares no mercado não é o caso aqui o meu tempo já está mais que esgotado eu não posso me estender mais mas a questão softwares também tem evoluído muito e estão gerando produtos muito interessantes para a gente esse caso do MDPS lidando com várias fontes acústicas é uma propriedade de fato muito interessante nele então é isso eu agradeço a atenção de vocês desculpem eu passei um pouco do tempo aqui mas se alguém depois quiser conversar comigo perguntar mais detalhes estou à disposição aqui obrigado pela atenção de vocês de vocês